Muito bem, pessoal, neste vídeo vamos conversar sobre o edital do concurso da Prefeitura de Caxias do Sul para o cargo de procurador, meus colegas advogados aí que vão buscar essa vaga. Pessoal, o cargo de procurador, ele tem questões em língua portuguesa, são 10 questões. Pessoal, a abordagem da legália é uma abordagem simples, estudando dá para gabaritar a língua portuguesa, mas tem que estudar, tem que procurar provas anteriores, tem que ver o que é mais cobrado e focar nesses assuntos. Matemática, vamos ter que estudar. E uma dica, não deixe de estudar matemática. Eu sei que não é a nossa área, não é o nosso dia a dia, mas dá uma olhadinha de como a legália cobra matemática em outros concursos. Treina para chegar em condições de pelo menos acertar a maioria. Porque se estudar no gabaritar matemática não tem problema, mas pelo menos umas 3 das 5 tu tem que fazer para ficar no páreo, para ficar bem classificado. Aí vem informática, mais 5 questões, mesma coisa. Tem que dar uma olhadinha, tem que garantir pelo menos 3 ou 4 ali. Legislação tem que gabaritar. Só que me falta alguém formado em Direito não gabaritar a legislação. Claro que acontece, pessoal. Estou brincando com vocês. Mas se fizer meu curso não vai acontecer, não. Eu vou preparar vocês aqui em legislação para gabaritar 5 questões aqui dessa parte. Certo? Bom, nessa primeira parte do nosso edital, nós temos então a distribuição das questões da seguinte forma. Cada questão vale 1,40. Então, claro, é importante dar uma olhada, principalmente legislação, que para nós do Direito é mais fácil, para garantir uns pontos que são importantes. Não pode ser negligente, não pode ser displicente nessa parte. Agora, claro que o divisor de águas é essa parte específica. 25 questões. Vamos fazer no mínimo umas 22 lá, né? 23 para ficar bem classificado. Das 25 questões, cada uma vale 2,60. E tu tem que fazer no mínimo 15. No mínimo 15 questões aqui, tu vai ter que fazer aqui nessa matéria. Certo? Então, tem que ficar atento para garantir essa pontuação. Bom, essa é a distribuição das questões da parte objetiva. Tem mais a nossa peça processual, né? Tem a peça processual também para a gente estudar, né? Bom, pessoal, vamos ver agora alguns detalhes, então, sobre o conteúdo, então, específico para o cargo de procurador. Vamos lá. Vamos. Eu deixei marcado aqui porque é grande esse edital, mas é lá na página 54, se eu não me engano. Estamos chegando. Vamos. E aqui estamos. Conteúdo para procurador. Vamos lá, pessoal. Conteúdo para procurador no concurso da Prefeitura de Caxias do Sul. Começa, como não poderia deixar de ser, com o nosso querido direito constitucional, né? Não pense que um dito vai fazer um concurso que não caia direito constitucional e direito administrativo. Até porque são as melhores matérias, né? Então, sempre vai ter que estudar constitucional e administrativo, certo? Bom, pessoal, o direito constitucional, ele é bem completo, como não poderia deixar de ser, porque a gente tem que lembrar o seguinte, é cargo de procurador. Vocês vão tomar decisões importantes para o município. Vocês têm que dominar esses conteúdos da Constituição. Então, é cobrado não só aquela decoreba, não é só a letra da lei, não vai ser questãozinha só Ctrl-C e Ctrl-V, copiando o inciso do artigo 5º. Não, também pode ter questões assim. Agora, tem aqui conteúdos teóricos de direito constitucional. O poder constituinte, né? Tem que saber diferenciar o poder constituinte originário, do derivado, todos aqueles detalhes. Titularidade, né? O titular do poder constituinte. Depois, as limitações ao poder derivado, né? Que são, dentre muitas, tem limitações também circunstanciais, mas tem também as limitações materiais, né? Como as cláusulas pétreas na Constituição Federal. É um conteúdo bem importante. Aí vem a aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais e a vigência e eficácia das normas. Mas aqui, geralmente, vai vir questões sobre a eficácia contida, eficácia limitada. Tem que saber diferenciar aquela classificação básica do José Afonso da Silva, né? Depois vem o controle de constitucionalidade. É o conteúdo mais pesado, mais teórico. Também vocês vão ter que estar bem por dentro. Especialmente, claro, das hipóteses da ação direta de inconstitucionalidade. Passada essa parte teórica, vem a letra da Constituição, né? Princípios fundamentais, que são os artigos 1º a 4º. Direitos e garantias fundamentais. A gente vai pegar aqui do artigo 5º até o 17º. Depois, a organização do Estado. Aqui vai do artigo 18º até o artigo 30º. Bom, é que pega junto à administração pública, né? Vai até o 41º. Tu pega do artigo 18º ao 41º aqui. Organização dos poderes. Tudo, pessoal. Todo o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Pode vir perguntas sobre qualquer uma dessas situações. Defesa do Estado e instituições democráticas. Estado de defesa, Estado de sítio e intervenção federal, que é o que está na moda nos concursos agora, depois que teve intervenção lá no Rio de Janeiro. Fica ligado com isso também. Aí vem a parte final da Constituição. Tributação e orçamento. Ordem social ali, então. E eles colocaram a lei de responsabilidade fiscal dentro do conteúdo constitucional. Não sei porquê, mas, já sabe, tem que estudar a lei complementar 101 de 2000. Nunca estudou essa lei? Eu tenho um curso. Eu tenho um curso por disciplina, por matéria, só com essa lei, voltado para concurso desse estilo da Legale. Sem aprofundar naqueles conteúdos contábeis que não são da nossa área, só falando para vocês mesmo quais são os pontos mais importantes. Já dou uma dica. Renúncia de receita e limite de despesa com o pessoal, eles adoram cobrar. Aí vem direito administrativo. Pessoal, direito administrativo, quem tiver interesse, tem curso no meu site de direito administrativo. E o meu curso, ele abrange todos esses conteúdos aqui do teu edital. Então, nós temos lá curso que abrange o conceito do direito administrativo, as fontes do direito, interpretação, sistema, administração pública, poderes, atos administrativos, muito importante, porque é um conteúdo que tem muitas classificações. Os contratos administrativos de licitação, eles não estão no meu curso de direito administrativo, mas eu tenho um curso de licitações em contratos que eu abordo junto com as licitações dos contratos também. Serviços públicos, a lei dos serviços públicos das concessões e também a lei das PPPs, é importante dar uma olhada. Servidores públicos, as regras são da Constituição Federal e também o que tu já sabe do Estatuto de Caxias, que está na parte de legislação. Aí nós temos ainda a improbidade administrativa, a lei 8.429, que também está na parte de legislação. Bens públicos, classificação dos bens, bens dominais, bens de uso comum do povo, bens de uso especial, essas classificações todas também a gente trabalha. E responsabilidade civil da administração, responsabilidade do Estado, responsabilidade extra contratual. E o controle da administração, as formas de controle, controle administrativo, controle judicial, controle interno, controle externo, essas classificações todas também. Quem quiser estudar direito administrativo, a gente tem curso, então, completo sobre esses assuntos, com abordagem adequada para o edital de vocês aqui da Banca Legale. Pessoal, depois nós temos direito civil. Aí no direito civil, claro, vem a lei de introduções às normas do direito brasileiro, e para os mais velhos, como eu, é aquela que a gente chamava de LIC, né? Que era a lei de introdução ao Código Civil, né? Que agora é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E aí o direito civil está bem pesado, né? Vem tudo ali, né? Vem aquela parte inicial de pessoas, domicílio, bens, fatos, negócio jurídico, prescrição e decadência, e ainda na prova, a parte especial, ainda trazendo direitos de obrigação, contratos e responsabilidade civil. Uma dica para vocês. Primeiro, não deixa de estudar as pessoas, que é fácil, é a parte inicial, e há poucos anos teve alteração, lembram? Porque mudou aquela parte dos absolutamente e dos relativamente incapazes. Agora, só é absolutamente incapaz o menor de 16, cuidado que antes tinham outros, né? E as bancas estão cobrando justamente isso. Fica atento com esse detalhe. Pessoal, domicílio é fácil demais, né? Domicílio tem que estudar, é muito fácil. As questões sobre domicílio são muito fáceis, Então, dá uma lida no Código Civil sobre domicílio e também sobre os bens. Bens também é fácil, o que cai em prova geralmente, certo? Bom, depois vem a parte do Direito Processual Civil, claro, com base no novo CPC. E eu não tenho um curso sobre todo o novo CPC. Mas, para quem está desatualizado, quem não estuda há tempo, eu tenho um curso sobre os primeiros artigos. Acho que são os primeiros 46 artigos que eu comento artigo por artigo, com questões, voltado também para concurso. Está disponível no meu site, quem tiver interesse. Aí vem o Direito do Trabalho. Pessoal, o Direito do Trabalho, bem simples. Direitos Constitucionais dos Trabalhadores, principalmente o artigo 7º. Depois, normas gerais da tela do trabalho, identificação profissional. Isso a gente tem na CLT, a questão da carteira do trabalho. Duração do trabalho, regras sobre jornada, questão de hora extra, questão de banco de horas. Tudo isso é importante aqui na duração do trabalho, limites de jornada, intervalo, intervalo interjornada, intervalo intrajornada. Tudo isso tem que saber. Salário mínimo, eles colocaram aqui, mas geralmente não cai. A parte da CLT sobre salário mínimo é totalmente defasada e tem lá no artigo 7º, inciso 4, a garantia do salário mínimo. Mas pouco provável que cobrem algo sobre isso. Férias cobram bastante, inclusive saber aquela tabelinha proporcional, quantas faltas tem o trabalhador conforme a quantidade de... Quantos dias de férias tem conforme o número de faltas e as regrinhas sobre férias. Inclusive alterações da reforma trabalhista, que mudou o parcelamento das férias, mudou na reforma trabalhista. Segurança e medicina do trabalho, normas especiais do teatro do trabalho. Vem lá então questão de insalubridade, questão de periculosidade. Aquelas alterações recentes envolvendo a gestante também no trabalho insalubre são importantes. Proteção do trabalho da mulher, importantíssimo, inclusive a questão das licenças e o combate à discriminação. Tem a CLT e também tem súmulas e a proteção do trabalho do menor. E por fim, no fim eles colocaram o maior conteúdo, que é o contrato individual de trabalho. O contrato é enorme, tem muita coisa para falar sobre esse conteúdo. Pessoal, o direito do trabalho é inevitável que vocês estudem junto com a CLT as súmulas. As súmulas do TST e OJs caem bastante em concursos. Vocês têm que se atualizar. Pessoal, quem ainda não se atualizou na reforma trabalhista, procura no YouTube. Eu tenho vídeos gratuitos pelo YouTube sobre a reforma trabalhista. Então lá é uma oportunidade de se atualizar sobre alguns pontos também. Aí vem o direito processual do trabalho, que também está na CLT e em súmulas. E nós temos ali aquela organização básica da justiça do trabalho, a sua divisão em varas do trabalho, TRT, TST, serviços auxiliares. O processo em geral, dissídios, execução e recursos. Praticamente tudo de processo do trabalho aqui. Aí vem direito tributário, que é muito importante em concursos municipais. E, claro, eles trouxeram ali também um conteúdo teórico bem extenso em direito tributário. Tem que dar uma estudada. E aí uma dica para vocês, pessoal. Eu dei essa dica também para o pessoal que vai fazer para a área da tributária. O Eduardo Sabag. Eduardo Sabag tem um excelente livro, Direito Tributário, que ajuda bastante com os comentários a identificar os pontos importantes. Bom, depois, pessoal, direito financeiro. Vem a norma de responsabilidade fiscal de novo e as leis orçamentárias. E aí no fim vem o direito urbanístico e ambiental. Para concursos de município, eles costumam cobrar direito urbanístico e ambiental. E aí tem ali regras sobre planejamento urbanístico, loteamento, parcelamento e tudo mais. Lá no fim, pessoal, eles colocaram ainda o Código de Ética Profissional da OAB. E aí tem uma lista de leis, então, que são utilizadas. Leis que são utilizadas, então, que envolvem os assuntos aqui que estão na parte teórica. Então, claro, essas leis todas também é importante dar uma conferida nelas. Algumas eu falei para vocês já, outras não. Mas é importante, então, vocês darem uma olhada em todas elas durante o estudo. E, por fim, pessoal, eles colocaram o Código Tributário do Município de Caxias do Sul. Pessoal, eu tenho um trauma com esse Código Tributário. Não de Caxias. Mas uma vez eu fiz um concurso para procurador e eu tinha muita coisa para estudar. Sabe como é, né? E eu peguei o Código Tributário, eu li umas 20 vezes aquele Código Tributário. Cheguei na prova, não era da legada. Cheguei na prova. Não caiu nenhuma questão sobre o maldito Código Tributário do Município. Então, o meu conselho para vocês, não perde tempo. Não se dedica demais para o Código Tributário. Dá uma olhada nele. Quando estudar Direito Tributário, estudar a parte teórica, vai lá no Código Tributário e dá uma lida nele. Mas não se aprofunda muito, não se desespera muito. Porque se vier, vem uma questão sobre ele, se vier na prova, certo? Então, é importante vocês estudarem, claro, todos esses conteúdos. Tem aqueles que são os preferidos da banca, claro. Direito, administrativo e constitucional, é certo, que vão consumir a maior parte. É o foco principal. Mas também, claro, os demais conteúdos, certo? E para a parte de legislação, quem tiver interesse, eu gravei um outro vídeo que eu explico o edital. E eu tenho um curso no meu site com toda a parte de legislação. Vocês podem acessar lá também e adquirir o curso com a parte de legislação. O estudo completo aqui por vídeo-aulas, questões simuladas no final, para a gente chegar em condições aí de gabaritar, de conquistar essa vaga. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar aí, pode me mandar um e-mail, gustavofregapanha.gmail.com, que eu vou ter o maior prazer em ajudar você, certo? Bom estudo, boa sorte e espero vocês no nosso curso.